Bom pessoal, Fred Nicasio está falando sobre uma situação, várias situações que ocorrem no serviço dele, ele é médico e tudo mais, ele comenta sobre várias pessoas que destratam os enfermeiros, olha que loucura, logo depois daquela treta, treta não, porque ele não teve a treta diretamente com o César, mas o César falou para a Domitila que não se sentiu confortável quando o Fred Nicasio falou aquela história da enfermeira, que ele passou com a enfermeira, e agora ele está falando sobre isso, sobre situações que enfermeiros passam com as pessoas. Uma que é as coisas, hoje o César, que é esse aí, o lá de trás ali, o Black, estava falando com a Domitila o quão ofendido ele se sentiu quando o Fred Nicasio, que é o médico aí, falou aquela história da enfermeira, que ele queria, falou que queria fazer o procedimento, né, tipo, a enfermeira falou, não, que aqui não é seu lugar e tal, aí sete anos depois a enfermeira virou meio que, entre aspas, ele falando lá, a enfermeira dele, que foi o que o César ficou ofendido, porque na visão do César e a visão que seria de todo mundo, enfermeiro não tem que ser de ninguém, né, enfermeiro é uma profissão sólida, trabalha por si só, e não é um escravo ali do médico, né, e aí houve todo esse conflito e todo, o César ficou ofendido com isso, com essa fala que o Nicasio teve e tal, mas eu entendi o Nicasio, porque a enfermeira era branca, ele é uma pessoa negra, então assim, sabe, pode ter rolado um racismo nisso, tipo, do sentido no qual, ah, isso aqui você nunca vai chegar, você nunca vai ser competente o suficiente para fazer esse procedimento, ele foi lá, aprovou, né, e sete anos depois, e ainda a pessoa que tinha dito isso para ele estava lá, né, sendo a enfermeira na ocasião, então assim, eu entendo os dois lados, eu entendo o César e entendo a fala do Fred Nicasio, eu acho que temos também que ser um pouco assim, né, começar a tentar procurar entender ao invés de ficar julgando o tempo inteiro. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri